Gente, a titiolina tá aqui do meu lado. Ah, abafa. Ah, mas olha isso, gente. Vamos começar, vai. Olha. Olá, meu nome é Emerson. Meu nome é Eliana. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Eu quero saber. Vamos começar mais um vídeo do Ela Disse... Ele Disse. E aí, tá preparada? Preparadíssima. Bom, então não vamos ficar enrolando, não, e vamos começar. Ok, pois é, né? Um monte de gente pedindo pra gente estar falando sobre determinados temas e eu vou propor um tema que eu acho que é bastante um problema. Hoje não é ele que vai propor o tema, não. Eu vou propor o tema. Na realidade, uma pessoa escreveu esse tema no meu Facebook. Eu tô querendo aproveitar. Pode ser? Pode. Pô, mas que injustiça, hein? Não, não é injustiça. Eu acho que essa pessoa tá angustiada, tá querendo que a gente fale sobre isso. Por que não? Pega leve. Não é muito leve, mas eu vou falar. Então vamos lá, vai. Manda. Na realidade, trata-se de um assunto um tanto polêmico. O marido da sua amiga a está traindo. Você conta pra ela ou não? Lembrando, gente, nós estamos falando assim, o marido da sua amiga dentro de um casal hétero, não, pode ser dentro de um casal homossexual, pode ser, enfim, tá aberto. O marido da sua amiga a está traindo, o marido do seu amigo o está traindo. O que que você faz? Você conta ou você não conta? Você sabe que tá traindo. O que que você faz? Eu conto. Pode parecer fofoca, mas imagina assim, eu tenho um super amigo, eu sei que a mulher dele tá fazendo uma coisa errada, eu não vou estar sendo um bom amigo se eu ficar quieto. Eu penso desse jeito. É, mas é complicado mesmo, né? É um tema complicado porque, por exemplo, você pode contar pra sua amiga, eu vou falar amiga, tá, gente? Mas, já disse pra vocês, fica claro que tudo. O que que acontece? Você pode contar pra sua amiga e ela pode não acreditar em você, e você pode acabar perdendo a amizade com essa amiga. Você pode contar pra sua amiga, a sua amiga se resolver com o marido e perder a amizade com você mesmo, dizendo que você interferiu. Ou você pode contar pra sua amiga e fazer com que a sua amiga cometa até uma besteira. Então, é muito complicado você tomar uma posição nesse... Então, o que que você faz? Então, se for amiga muito próxima, se for amiga, irmã mesmo, amiga, amigo, com certeza eu conto. Eu até prefiro não ficar sabendo, porque se eu ficar sabendo, eu vou contar. Eu conto, eu tento ser maleável na forma de falar, mas eu conto. Porque, do mesmo jeito que eu gostaria que alguma amiga íntima, eu tenho praticamente duas amigas íntimas só, eu sou uma pessoa tanto quanto fechada pra dizer que as pessoas chegam até a minha intimidade. E eu gostaria que se elas soubessem, elas me contassem. Então, se a amiga for muito íntima, eu conto sim. Agora, se for uma colega, eu prefiro não me meter. Eu prefiro. Mas você não acha que se essa pessoa ficar sabendo o que você já sabia, ela vai ficar muito brava com você? Então, ela pode até ficar brava. Mas eu prefiro, se for uma colega, eu prefiro deixar sim. Eles se resolvem entre eles. Mas e se ela te pergunta? Você vai ser falsa? Eu vou dizer que eu não sei de nada. Mas aí você tá mentindo. É muito complicado. Você tá entrando no mesmo jogo da pessoa que tá traindo. Eu sei que fica parecendo fofoca. E eu sou um cara que eu detesto fofoca. Mas eu acho que fofoca é aquela coisa que fala assim, ó, deixa eu te falar uma coisa que você não tá sabendo. Então, fulano, olha, blá, 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 blá. Isso é fofoca. Agora, se você chega pra mim e fala, olha, tô desconfiado que isso tá acontecendo. Eu preciso realmente de uma ajuda. Eu preciso disso. Eu sei que tá acontecendo. Tem alguma coisa aí no ar. Eu não vou conseguir, mesmo que não seja uma pessoa muito chegada, que seja só um amigo e fala, ô, fulano, tá te colocando um belo pá de chifrezinho. Ou enfim, sei lá, ó, ou presta atenção. Mas eu acho difícil eu mentir numa situação dessa. Agora, se eu não tenho certeza, eu não vou falar. Por exemplo, existe um boato de que fulano está traindo o marido. É boato, eu não sei. Eu posso falar, olha, eu cheguei, eu vi também. Porque eu prefiro ser honesto com a pessoa. Eu acho que nesse sentido a gente tem que ser honesto. Mas se eu não sei, eu não posso falar, é, tá traindo. Existe um boato. Ai, o que é que tá, blá? Pare e pensa. A pessoa não é tão próxima a você. Você chega e ela vem te perguntar e você fala pra ela a verdade. Você fala, ah, ele realmente tá traindo. Eu vi, pronto. Mas ela me perguntou. Você não tem intimidade nenhuma. Mas ela me perguntou. Aí ela vai e pergunta pro marido. Aí o marido nega. Ela pode vir tirar essa situação com você. Ué, mas até aí ela me perguntou. Ué, eu falei a verdade. Se eu vi, se eu sei que tá acontecendo. Ué, eu não tô fazendo fofoquinha. É difícil demais. Mas eu não tô fazendo fofoquinha. Ué, é a mesma coisa. Você me pergunta uma coisa no meu trabalho. Não tem nada a ver. Mas assim, olha, eu fiz esse negócio. Tá uma merda. Você vai entregar pro seu chefe? Eu vou falar, nossa, tá lindo. Não tá. Tá uma porcaria. Claro que eu vou ser muito delicado na forma de falar. Eu não vou falar, isso aqui tá uma porcaria. Mas eu vou falar, olha, você não acha que você poderia prestar atenção nisso? Presta atenção nesse detalhe. É a mesma coisa. Se eu sei que tá acontecendo alguma coisa, eu não vou falar. Mas você vem me perguntar. Ué, você quer saber a verdade. Você quer ouvir. Não venha me perguntar alguma coisa que você já sabe. Esperando ouvir uma coisa que é da sua fantasia. Se você gasta a sua energia vindo me perguntar alguma coisa... Aí mesmo assim, eu prefiro, se a pessoa não for íntima minha, se a pessoa não tiver proximidade comigo, eu prefiro não falar nada. E aí como é que faz? Eu prefiro falar, não sei, sabe. Prefiro não me meter. Eu prefiro responder isso. Olha, eu prefiro não me meter. Prefiro me abstendo de qualquer tipo de... Mas então, a melhor alternativa nesse sentido é falar, olha, eu prefiro não me meter. Mas você não acha que falar, eu prefiro não me meter, porque você já está deixando claro que lá atrás tem alguma coisa estranha. Se você disser de uma forma coerente, por exemplo, ah, sei lá, eu prefiro nem me meter, eu prefiro não conversar sobre esse assunto, se é um problema seu, quando a pessoa não é íntima minha, eu acho que está bem respondida. Eu concordo com você, mas... Agora, se a pessoa for muito próxima a você, a pessoa confia em você, você confia na pessoa, eu acho que aí eu falaria. porque senão eu ia sentir enganando essa minha amiga ou meu amigo. Eu irei me sentir enganando. Então, assim, se eu soubesse, dá o problema que der. Eu acabo falando. Mas eu acho que nesse sentido, então, a gente é diferente. Talvez seja uma falha minha, mas eu não consigo separar esse negócio de que é muito amigo, merece ouvir a verdade, é só um coleguinha, merece ouvir qualquer coisa. Para mim é muito complicado lidar com essa situação, até porque você me conhece, você sabe que eu sou duro e direto e frio nas minhas atitudes. Ele é. Eu tenho certeza que o que ele está falando aqui é o que ele vai fazer mesmo. Porque ele não tem meio termo. Ele fala o que ele tiver que falar. Eu não poupo ninguém. O poupa eu, que dirá poupar as outras pessoas, ele não poupa ninguém. Mas eu acho que as pessoas que me conhecem sabem que eu faço isso, não é por mal. Mas, assim... Característica. Eu respondo, eu posso até estar errado. Claro que eu não vou falar de traição, é uma coisa que eu não tenho certeza absoluta. Não vou. Se eu não tenho certeza absoluta, eu vou falar, eu não sei. Eu não sei. Eu ouvi isso também. Agora, eu não poupo. Se você me pergunta alguma coisa, você sabe que eu vou te responder o que eu acho e não o que você quer ouvir. Eu acho que é isso que constrói uma amizade legal. E até aquele colega, que naquele momento é só um colega, pode se transformar num grande amigo. Uma grande amizade. E aí, de repente, eu vou estar perdendo a oportunidade de ter um amigo pro resto da vida porque eu não fui honesto, porque eu não fui sincero. É aí que pega. Não é não ser honesto, não ser sincero. Mas omitir é falta de... É talvez você não querer se meter na vida do outro. Mas omitir, quando uma pessoa está te pedindo uma opinião sincera, é de certa forma um mentir mascarado. Então, aí é o que você pensa. Eu penso diferente. Se eu não tenho intimidade, eu estou invadindo um pedaço que não é meu. Ela pediu essa invasão. Ela pediu que você invadisse. Se, de repente, eu falo o que eu acho, o que eu vi, e ela vai te dar satisfação e não acredita. Porque tem gente que não acredita. A pessoa não se iluda. Talvez essa pessoa... Tem gente que não acredita. Talvez essa pessoa conheça a verdade. Então, ela vai distorcer aquilo que você falou. É por isso que eu não gosto de me meter. Nesse ponto, eu prefiro que nem venha me perguntar. Deixando bem claro. Prefiro mesmo. Aliás, eu evito que as pessoas que não têm intimidade comigo falem sobre esses assuntos. Eu prefiro. Nunca aconteceu comigo, mesmo. Nunca ninguém me perguntou uma coisa parecida. Graças a Deus, pra mim também não. Imagina o horror que seria, né? Do jeito que eu sou seco, a pessoa vai ficar... É por isso que eu estou falando. Talvez eu ficaria até um pouco baqueado. Porque na hora do vamos ver, o negócio é diferente. Não, eu estou te falando assim. Na hora do vamos ver, a coisa é mais difícil. Mas da forma como eu me conheço, pra mim é tudo papum. É preto no branco, é... Vamos fechar esse negócio aqui? E depois não fica me enchendo o saco, não. Tá? Você me perguntou, não me enche o saco. Não venha depois tirar a satisfação. Enfim, não sou esse tipo de pessoa que realmente o processo da pessoa, que vai ficar me enchendo o saco. E ele é assim mesmo? É. Então, é... Sabe de uma coisa? Não quer saber, então não me pergunta, que eu acho que é mais fácil mesmo. Sabe o que é o caminho? A pessoa descobrir por ela própria. Não fica envolvendo um terceiro. Aliás, eu costumo dizer assim, para de ficar procurando pelo e ovo. Essa é a verdade. Não é, ai, eu disse que os olhos não veem, o coração não sente, mas evita. Pra que você vai ficar procurando? Se não estiver dando certo, a pessoa vai chegar em você e vai falar, olha, eu não quero mais. Ou você vai falar, não quero mais. Não tô mais afim da sua companhia. Porque no momento que você fica procurando demais, então aguente as consequências. E você vai encontrar, né? Você vai acabar encontrando. Tem muita procura, acha. Mas uma pessoa que é chata, que fica mesmo tentando achar pelo e ovo, vai achar pelo e ovo mesmo, que não existe. E ela vai ver problema em tudo. É, você não precisa mudar nesse sentido, mas pelo que eu percebi, se alguém vier me perguntar qualquer coisa, eu falo, não vou te falar, sabe por quê? Porque tá traindo. Pronto, mas eu não vou te falar. Simples assim, pronto. Não vou me meter na sua vida, mas tá traindo. Não quero me meter em nada, mas tá te colocando no teu pai. É, não me enche o saco, eu tô vendo até duas coisas. Aí você começa a falar assim, olha, mas o que é traição? É você deixar, é você não deixar que a segunda pessoa chegue num lugar que apenas a primeira atingiu. Nossa, mas aí tá inteligente demais pra mim. Aí é mais fácil assim, ó, vai pra aquele lugar, vai pro rádio parto e não me enche o saco. Tá traindo sim e, enfim, não me enche o saco. Tá bom? Concordamos então? Concordamos. Então é isso. A gente para por aqui. Ah. Ah, e a gente também queria se despedir, mas infelizmente não vai dar pra gente continuar com ela de ser lidiça, apesar das pessoas mandarem muitos, mas muitos recados pra gente. A gente tem que estar sempre inovando e a gente vai estar dando uma parada por um tempo, pensando em novos projetos, até porque, como todo mundo sabe, vivemos em cantos totalmente diferentes do mundo. Claro que a gente tá sempre junto. E outra coisa também, existem outros projetos que acontecem, existem projetos da produtora, com peças de teatro, com curtas, com um monte de coisa, e claro, também o MVB. Então, se você gostou muito dessa série, por favor, deixa o seu recado aqui, a gente vai repensar como é que a gente pode fazer uma coisa um pouquinho mais diferente pro próximo ano, e a gente vai te mantendo em contato, tá bom? E muito obrigada por ter assistido todos os nossos vídeos, muito obrigada por todo esse tempo, por ter conversado com a gente nesse bate-papo solto, interessante que foi esse Ela Disse, Ele Disse. E às vezes até ficar de cabelo em pé, né? Porque eu sei que as coisas que a gente fala aqui, mas tudo bem, faz parte mesmo e abafa. É isso aí. Então é isso, a gente, espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência, e a gente se vê num próximo vídeo. Namastê, tchau! Tchau! Tchau!